Música Sabendo como é que dói Trabalhar em barulheira, viajar na cancadeira e morar em Niterói Recantareira, recantareira, vou aprender a nadar Recantareira, recantareira, eu não quero me afogar Sobendo como é que dói Trabalhar em madureira, viajar na cancadeira e morar em Niterói Sobendo como é que dói Trabalhar em madureira, viajar na cancadeira e morar em Niterói Vem cantareira, vem cantareira Vou aprender a nadar Vem cantareira, vem cantareira Eu não quero me afogar Vem cantareira, vem cantareira Vou aprender a nadar Vem cantareira, vem cantareira Eu não quero me afogar Sobendo como é que dói Sobendo como é que dói Trabalhar em vasuleira Viajar na cantareira E morar em Niterói Sobendo como é que dói